O presidente Jânio Quadros renunciou hoje à presidência do Brasil. O povo já foi feito, nós admitimos pacata nem com isso, está todo mundo preso. Poderemos fazer deste país uma grande nação, vamos fazer. O presidente Jânio Quadros renunciou hoje à presidência do Brasil. Prometo manter, defender e cumprir a Constituição. O presidente Jânio Quadros renunciou hoje à presidência do Brasil. O presidente Jânio Quadros renunciou hoje à presidência do Brasil. É um homem compatível com o espírito, com a maneira de ser do soldado. Por quê? O soldado é um homem preparado para a guerra. É um homem preparado para enfrentar o inimigo, para ter aliados e ter o ínime e para derrotá-lo. O político é um homem da conversação, é um homem do diálogo, é um homem do toma lá, dá cá. O militar é um homem compatível com a maneira de ser do militar. Bem, então, os militares foram políticos ao longo de toda a vida republicana, por quê? Primeiro, porque não havia democracia. A democracia é um fato muito recente na vida desse país. O quadro político-militar, depois desses 100 anos, mais de 100 anos da proclamação da República, ele mudou principalmente em função do final do regime militar iniciado com o golpe de 64, quando os militares se retiraram da cena política e, de certa maneira, tiveram abortado um projeto que era muito deles, que era um projeto de Brasil grande potência, das grandes obras, de um certo nacionalismo que teve seu ápice, por exemplo, no governo Geisel. Esse tipo de intervenção militar, hoje, não encontra mais espaço nessa política de enfraquecimento do Estado, do neoliberalismo, etc. Obviamente que o exército, como tal, teve um papel importante na instalação da República, os dois primeiros mandatos foram de militares, o exército na República Velha inteira esteve constantemente em revolta, sustentou a Revolução de 30, fez oposição ao regime, no período democrático, 45, 64, e várias tentativas de golpe. Então, tem um certo de presença dos militares na política. Muita gente raciocina com as forças armadas como se fossem um bloco monolítico. Nunca foram. Sempre houve correntes dentro das forças armadas. Por exemplo, nesse regime de 64, claramente, predominava uma corrente moderada e uma corrente de linha dura. A corrente de linha dura, além do extremismo político, do anticomunismo exaltado, da recorrência, às vezes, até a métodos violentos, ela se caracterizava por preconizar a permanência do regime militar por tempo indefinido. Já os moderados queriam que essa intervenção fosse breve e corretiva. Foi com esse discurso que Castelo Branco assumiu em abril de 64. O presidente Castelo dizia, quando o general comandava a escola Estado-Maior e eu, o seu aluno, ele dizia exatamente que tinha essa frase, a ditadura é muito fácil de entrar nela, o difícil é sair. Bom, o golpe de 64 chegou depois do governo do Goulart. O Goulart era, como disse um especialista em política, a sombra do Getúlio, ou queria ser a sombra do Getúlio, e era muito fraco. Embora homem boníssimo, mas muito fraco. Então, todos nós temíamos que viesse no Brasil um período de anarquia e, talvez, até de comunismo. E, então, quando veio aquela marcha, muitos bispos, a Marcha da Família com Deus, muitos bispos apoiaram aquele movimento. Em 64, houve aquelas famosas marchas. Eram marchas que eram nitidamente, digamos, estimuladas por setores da Igreja e que pegavam muito a chamada classe média da sociedade e classe média de Igreja, assustada com o comunismo. E fui mesmo ao encontro das tropas, até perto do rio, de Três Rios, e lá fui encontrar os mineiros e perguntei se eles precisavam de assistência religiosa. Então, eles me responderam uma coisa bem mineira, né? Mineiro não é bobo. Ele não quer morrer nem matar. Então, nós vamos dar um passeio até o rio e vamos arrumar as coisas. E depois nós voltamos para casa. O senhor pode ficar sossegado. Eu voltei então para casa. Mas sempre com a simpatia de que não entraria nem a anarquia, nem o comunismo. A Igreja teve um gesto de... Ela assomou com o golpe totalmente. Ela ofereceu a infraestrutura para o golpe, porque ela assustou com o medo do comunismo. Então, o medo do comunismo fez com que ela tivesse um comportamento irracional e colocasse a massa católica na rua de classe média. De classe média para cima. Não é a mesma coisa, pai. O PCdoB só come criancinha nacional. O que foi o movimento de 64? A classe média se sentiu ameaçada pelo discurso, quer do Partido Comunista, quer do Brizola, que sempre teve um discurso, vamos dizer, reemente demais. E tinha uma clara aspiração a suceder ao João Goulart. E entre os militares, o fenômeno da insensatez do João Goulart de quebrar a hierarquia e buscar apoio em sargentos. E aquilo ali realmente destroçou qualquer possibilidade dele de se manter no poder com as classes armadas organizadas tais como é. A partir, como eu já disse, de 35, nós ficamos sobre esse impacto da ação comunista. Essa ação comunista foi crescendo. A partir de 61, depois que Jango assumiu o governo por desistência de Jânio Quadros, ele foi envolvido pela esquerda, foi envolvido pelos sindicalistas, foi envolvido pela gente toda. E nós começamos a pressentir que nós estávamos em vias de receber, de arcar com a existência de uma república anarco-sindicalista. Praticamente todos os jornais estavam contra o Jango. Porque o desgoverno era total mesmo. Quer dizer, os jornais eram muito opinativos, não é mesmo? Eram muito engajados. O movimento de 64, o papel da imprensa para que se tornasse vitorioso, foi tão importante quanto o dos militares. Até mais. A imprensa teve um papel decisivo. Veio o golpe. É uma coincidência. O Brasil estava no centro do noticiário internacional. Então, ele chega um cinema que se opõe àquilo tudo que está acontecendo. Foi realmente uma grande revelação para o mundo. O teatro brasileiro e o cinema brasileiro, eles foram importantes porque representavam de uma forma estética revolucionária. e traziam a realidade do mundo, ideias e exemplos para a realidade brasileira. E significaram para a juventude de 68 uma relação afetiva muito forte de acreditar em sonhos e acreditar em valores éticos. E eu sempre fui contra aqueles subversivos que tomaram o poder, porque nós éramos legalistas, nós éramos a favor da continuidade democrática, da continuidade do Jango, que tinha sido eleito vice-presidente e tinha assumido a presidência. Quer dizer, ser a favor do Jango era ser legalista. E eles eram os subversivos que chamaram a nós subversivos. A partir do sequestro do embaixador americano, mudou a relação do poder com a liberdade. E ouviu a doença do Costa e Silva e, em seguida, o Médio assumiu. Vamos, evidentemente, contra o Médio, contra o regime. E muito bem feita, com uma letra fantástica. Você que inventou a tristeza, ora faça a feneza e desinventar. E muito bem feita. E muito bem feita. O regime começou a perder o controle da violência a partir da morte do estudante Edson. Não pela morte em si do estudante Edson, mas pelo que veio depois. O estudante Edson estava fazendo a sua refeição de baratinha no restaurante estudantil do Calabouço. E houve uma infelicidade, houve um erro da polícia militar e ele foi morto. Foi morto e houve uma reação brutal. A parte estudantil tomou... Era uma bandeira. Era uma bandeira para a confrontação com o regime. A partir daí, as reações foram não crescendo. Houve o episódio da Candelária. Houve as grandes passeatas, a passeata dos 100 mil. Os estudantes tinham mais peso político naquela época do que depois do que no Brasil de hoje. Ou mesmo de quando eu voltei para o Brasil do exílio, já no final dos 70, começo dos 80. Porque eles ocupavam um espaço que era dado por um movimento operário mais fraco e um movimento de assalariados de classe média praticamente inexistente. Pedem-se às pessoas que evitem o centro da cidade, onde o governo está travando um diálogo com os estudantes. A ditadura fez, quis fazer, não conseguiu, com o movimento estudantil, aquilo que tinha feito com o sindicato. Estatuto padrão, recursos do governo. Você não podia cobrar anuidade, o recurso era do governo, já vinha no caixa da faculdade. Inegibilidades, eleição indireta para a DCE, OE e UNE. Proibição de atividade política. Fez uma carta dela, um avouro para os estudantes. E nós derrotamos no plebiscito nacional. E nós vencemos. 80% dos estudantes em todo o país votaram. Os deputados que haviam apoiado o golpe já tinham comunicado a mim, ao Príncipe Sampaio, ao Minha Fonte, que nós seríamos caçados, liminarmente caçados, e que perderíamos o mandato. Eu considero o Juscelino a figura mais importante da República até o ano, do século passado. Eu tive até a obrigação de informá-lo que ele foi caçado. Ele reagiu bastante no telefone, em relação a atitude do Castelo. Eu lembro bem, se ele vai entrar pela porta do fundo da história. A partir de 68, aí nós fomos realmente amordaçados. Em 71, eu fui banido. Nessa época, foi a censura que Gásio fez, o Armando Falcão, no Balé Bolshoi. Que passou para todo mundo, menos para o Brasil. Porque era uma expressão cultural da União Soviética. Você vê que coisa mais idiota. Mas essas idiotices existiram em muitas. Aliás, o letrista brasileiro, a partir daí, ele criou uma técnica, exercitou muito essa coisa, de falar as coisas que ele ia falar através de metáforas, de maneira que a censura não entendesse o que ele falava, e com a esperança de que o público entendesse. Pai, afasta de mim esse cálice Pai, afasta de mim esse cálice Aviso! É perigoso e ilegal ler essa sessão nas entrelinhas. Eu tenho problemas com os intelectuais e artistas, porque nós somos uma categoria que não gosta de censura, e que não tolera a repressão a ideias. O censor disse assim, eu não estou entendendo esta peça. Aí tem uma coisa aí dentro que eu não estou entendendo. Deve ser alguma coisa subversiva que eu não estou percebendo. Eu acredito que a primeira reação consciente, coordenada contra o golpe, foi o Show Opinião. E o Grupo Opinião começou a montar espetáculos, que no fundo eram espetáculos de conscientização e de protesto contra o regime. O primeiro foi o famoso Show Opinião, com Nara Leão, Zé Ket e João do Vale, que estreou o nosso teatro. Graças a Deus nós tivemos esta participação. A música popular brasileira e o teatro brasileiro. Em qualquer manifestação libertária, arriscando a pele, arriscando prisão, arriscando a burduada, nós estávamos lá. A repressão foi consequência da subversão. Se não tivesse subversão, não tinha essa repressão. Nós nunca prendemos ninguém que não tenha feito nada. O ato público está proibido. Nós admitimos parte de ato nem comito. Está todo mundo preso. O que caracterizou o processo político brasileiro, da Esquerda Armada, foi uma incrível proliferação de siglas. Foram mais de 50, porque cada organização se dividia em outra, essa e mais outras, e assim sucessivamente. Então, havia militantes que no período de um ano ou dois, passavam por quatro ou cinco organizações. E quando eram presos, sob tortura, podiam informar sobre cada uma delas. Então, é claro que, nessas condições, não há clandestinidade que resista. E tudo isso favoreceu o trabalho repressivo da ditadura militar. Olha, aqueles dois padres, o Aristides e o Guriu, dois padres franceses que estavam na região do Araguaia, uma região conflituosa, problemas de terra terríveis, etc. Esses padres tomaram partido, evidentemente, dos poceiros, dos trabalhadores do campo que estavam ali. Tomaram partido. E como eram estrangeiros, vão expulsá-los do país. Não queremos padres que venham de fora para fazer esse tipo de trabalho. Quando, então, morreu na tortura, o estudante da USP, Alexandre Vanucleme, ele, que era um grande líder entre os estudantes, se reuniram 11 mil estudantes, vieram à noite, pelas 10, 11 horas, e queriam que eu fosse lá. E o senhor tem que celebrar uma missa lá, pelo Alexandre Vanucleme, em protesto. Eu disse, celebrar uma missa cercada de soldados, cercada de polícia, isso não vai repercutir em São Paulo. Vocês venham para a catedral. Aí, naquele momento, a catedral se encheu em torno da catedral também, estudantes de todos os tipos e todos os lugares. e a gente teve uma manifestação, eu fiz um protesto contra a tortura ou contra qualquer tipo de tortura. A chamada linha dura, que não, que queria levar a repressão até as últimas consequências. Isso se viu claramente e acabou, digamos, tendo um conflito agudo e claro, já com o governo Geisel. Eu lembro que quando eu fui preso em abril de 1980, eu um pouco já esperava a prisão, porque desde novembro de 79 a abril de 1980, eu passei todos esses meses sendo seguido pela Política Federal aonde quer que eu fosse em qualquer parte do território nacional. Paulo Comando Militar é responsável pela tortura. É preciso que o país inteiro se convença disso. Não foram alguns tenentes, alguns capitães, bandidos, tarados, que resolveram torturar as pessoas. Não. A tortura no Brasil era uma coisa institucional do regime. Eu fui preso numa câmara com ar refrigerado que eles levavam ao grau que eu ficava tremendo de frio, com um espelho cego que me impedia de ver o que estava lá fora quando eu estava sendo visto pelos caras, como aparelhagem de som para me torturar, até me azucrinar com barulho. Então uma coisa construída dentro de um quartel. Num quartel você não muda um retrato de lugar sem ordem do comandante. Você não pode construir uma coisa dessa sem que o ministro da guerra saiba, sem que tenha dinheiro para fazer isso. Nós fizemos isso com um preço muito reduzido de vidas. Repressão em todo o país. De anos de escuridão, né? Aquelas barbaridades todas. Foi morto na tortura. Eu fui condenado. E eu fui preso. Por outro estado. Fui preso. Em minha casa, né? Fui preso. Não é? Eu era espancado, espancado, como um animal. Cheio de sangue. Perdido a volta. Estava tremendo de frio. Uma cela escura. Desmaiava de dor. Tortura da água. Fios elétricos no tipo. Torturar até me azucrinato. Os primeiros anos da República foram de uma ditadura militar. Primeiro com o Deodoro da Fonseca, depois com o Floriano Peixoto. Foi uma luta muito intensa entre facções políticas que queriam assinorar-se do poder. A luta pelo poder é uma constância da história. Esse começo foi uma espécie de pecado original. O autoritarismo profundamente entranhado no regime político brasileiro, na cabeça daqueles que entravam na política para assumir postos, etc. A influência do positivismo muito forte e marcando desde já a forte presença dos militares na vida política. O Arthur Bernardo, quando assumiu que acabou governado quatro anos, está de sítio, ele passou a ter conflitos nítidos com a juventude militar, com os opciais mais modernos. onde surgem os tenentes e daí a questão do tenentismo. Que aí sim já tinha uma aspiração maior. Eu acredito que em 1932 eles mantiveram a unidade do governo que tinha iniciado a Revolução em 1930. Depois houve a Constituinte de 1934 e adiante vem o movimento em tentona comunista que eu presumo que o 1937 tenha sido consequência desse movimento em 1935. A relação entre Getúlio e os militares sempre foi uma relação muito, vamos dizer assim, forte. Você não faz a Revolução de 1930 sem um comando militar. O comando militar foi o de Gósio Monteiro. Gósio Monteiro acompanha Getúlio durante todo o período de 1930, 1945, Estado Novo, inclusive, Dutra, inclusive, num momento em que você tem uma composição forte do Estado Nacional com os militares. Certamente que em 1945 fica nítida que os militares estão contra Getúlio, quando voltam da sede eles tiram o apoio de Getúlio, a Getúlio, então, na verdade, Getúlio perde a composição com os militares naquele momento e em 1950 ele volta com outro tipo de composição militar. Em 1954, não há dúvida nenhuma que houve uma nova aliança militar com a UDN que acaba na morte de Getúlio, no suicídio de Getúlio. E quando os militares discordam, Getúlio cai. De certo modo, nós podemos dizer que o suicídio de Getúlio em agosto de 1954 adiou em 10 anos o golpe de 1964. Porque as forças políticas que se dividiam em relação ao getulismo eram as mesmas de 1964. Os grupos militares eram os mesmos. Sobre os militares, gente difícil esses militares quando desconfiam que a força vale mais que a disciplina. Mas é sempre bom lembrar que mesmo os governos civis sempre tiveram uma deferência especial em relação aos militares. E eu vou lembrar um caso de um presidente civil que foi eleito com grande apoio popular, como foi o caso de Jânio Quadros, que renunciou sete meses depois, e que tinha uma relação muito especial com os militares. Eu costumo dizer que a vassoura do Jânio abriu caminho para a espada. Porque certamente foi essa fortaleza dos militares nesse breve período do Jânio que deram uma força para enfrentar o governo de João Goulart e depois para o golpe de 64. Eu acho que os militares aprenderam isso. Com a mudança da sociedade, eles participam nessa mudança. Eles aprenderam que não adianta, que não é assim. Então hoje a formação é mais profissional, esse ímpeto de que são salvadores da pátria, desapareceu. Música A censura nunca foi decretada no Brasil, ela nunca foi decretada. Foi uma coisa que eu diria cínica, historicamente cínica. Para que não ficasse registro de que houve censura, houve uma verificação, um decreto de verificação de livros e revistas sobre aspectos morais, que era para defender os costumes. A censura começou pelo telefone. Vozes misteriosas diziam, não publique isso, não publique aquilo. Depois passou a ser praticada pelo telexo. Engraçado que muitas vezes eu soube de fatos que estavam acontecendo no país, mas que as redações ignoraram e que os nossos presados censores nos comunicavam. Não falar na guerrilha do Araguaia. Aí eu soube, por exemplo, que ele é uma guerrilha do Araguaia. Eu me lembro que houve um momento em que eu recebi um telefonema do chefe da Casa Civil que me disse, olha, se você continuar assim eu vou fechar o seu jornal. Isso nos levou a moderar, nos obrigou, dizendo melhor, a moderar a oposição ao governo. O bom exemplo, acho que é um exemplo bastante significativo, é o jornal Estado de São Paulo. Conspirou a favor do regime militar, mas quando nós chegamos no ano de 1972, ela entra no desagrado geral. Ela já vinha se colocando na oposição, o jornal já vinha se colocando na oposição, mas o desagrado vai ser maior a partir de 1972. E eles vão sofrer a pressão e a presença do censor na redação. Houve essa adesão de um grupo de civis importantes, grandes empresários, que aderiram à conspiração, ou que nome tenha, para derrubar o Jango. E os jornais todos participaram, todos participaram dessa combinação. Mas você vai ter a perseguição direta, clara, a jornalistas que, inclusive, não conseguem achar mais espaço para trabalho. Cláudio, empresas de comunicação, elas não podem mais manter nos seus quadros esse jornalista, que começam a ser alvo de tiro, né? Então, eles, na realidade, passam a ser os grandes alvos. E passa-se a exigir as cabeças das pessoas. Então, tal empresa não pode ter mais uma pessoa dentro dos seus quadros, porque se ela tiver, ela é que vai ser daqui para frente o alvo. Cláudio assumiu a direção da redação da Folha. Isso se deu em 74, meados de 74. Nesse momento, ela assumiu a direção da Folha e começou a fazer um jornal muito vivaz, inteligente, brilhante e praticado, realizado na prática de um bom jornalismo. Esse jornal, evidentemente, começou a se tornar incômodo. Cláudio Abrão deixou a direção da Folha por pressão política, sob a ameaça de que fechariam o jornal, se ele continuasse a direção. O jornal era comunista, que aqui era um foco de comunistas. O Paulo Francisco, que já estava preso, ligou para a redação do jornal, dizendo que eles queriam só me ouvir. Eu era presidente da empresa e era diretor responsável do jornal, era editor do jornal. E eles queriam me ouvir, então eu fui me apresentar. Para a Vila Militar, nos apresentamos e ficamos dois meses presos. Sim, eu fui ameaçado pelos órgãos de repressão naquela época de VAR, de várias maneiras. Duas vezes fui preso. E, no fim, aliás, as pressões tiveram êxito, porque eu saí da vez exatamente em função dessas pressões. Que eram centralizadas na pessoa do Armando Falcão, que era o ministro da Justiça, e era uma figura muito forte naquele momento. O caso mais notório e mais conhecido de todos nós, pela sua notoriedade, é o caso de Vladimir Herzog. É um homem erudito, um homem de letras, um intelectual. Ele vai ser procurado pelo DOICODE em um determinado dia, no dia 24 de outubro de 1975. Ele, naquele momento, pede, faz uma negociação com os seus, que seriam os seus algozes futuros do dia seguinte, dizendo para não ir depor no dia 24. E ele mesmo, por sua conta e risco, no dia 25 de outubro, às 8 horas da manhã, se apresenta no DOICODE. DOICODE queria, literalmente, trucidá-lo no período de algumas horas. Às 2 horas da tarde, ele já está mostro. Eu não tenho convicção com o Herzog ter sido morto, porque eu sei o que é uma pessoa assustada e não preparada. Porque você sabe que, normalmente, os homens da subversão eram homens preparados, eram soldados como nós. Eu ficava impressionado com a decisão, com a disposição para a luta, com a... Nitidamente, Herzog não era preparado por isso. Às vezes eu estive pensando, um homem não preparado e assustado faz qualquer coisa, até se mata. Foi torturado e foi morto. E as pessoas que prepararam o corpo do Herzog perceberam que ele estava muito machucado. Não tinha sido suicídio, não. Tinha sido pancada mesmo. Eu sou um negro que já podia arrepia E essa minha vida é mesmo que amarga Qual que é o momento em que acontece a chamada imprensa alternativa? Os historiadores que trabalham com esse tema chegam a dizer que, basicamente, é com o lançamento do Pasquim, estamos no ano de 1969, que você vai ter o início da chamada imprensa alternativa. Mas, atrás do Pasquim, existe uma quantidade gigantesca enorme de jornais que fizeram a cabeça e que foram importantíssimos para as pessoas. O jornal Opinião que nós fundamos na década de 70, ele, com a sua atuação bastante independente, ele ajudou bastante a abertura política que veio ocorrer no final dos anos 70 e 80. O caso do jornal Opinião é um caso lapidado de destruição pela ação da censura. Não dá para você jogar com a censura. Uma censura que leva as suas matérias prontas no início da semana e que vai te devolver essas matérias na quinta-feira, quando essas matérias já estão velhas. Olha o muro, olha a fonte, olha o dia de ontem chegando Que medo você tem de nós Bom, Elantir, mais nada havia o DIP Que era um departamento sualizando e propaganda dos feitos do governo ditatorial, mas que exercia uma censura severa sobre os jornais. Os jornais não podiam desfrutar do poder de crítica contundente, crítica esta que poderia, acumulando-se, se transformar em uma oposição organizada. O jogo começou mal. Três bolas nos primeiros cinco minutos. O departamento de imprensa e propaganda mandava todos os press releases, todos tinham que publicar igualmente. Quando o jornal Estado de São Paulo recusou, houve intervenção nele. Mas eu acho que Getúlio nunca teve imprensa, principalmente em 1954, ele não tinha um jornal que o defendesse. Você vê a história da última hora, o Wagner consegue trazer o Getúlio, atrair o interesse do Getúlio para o lançamento do jornal, usando justamente esse argumento. O senhor não tem imprensa. A última hora foi um jornal, certamente, que tinha uma visão de defender os interesses políticos partidários de um governo constituído e de um partido político. E de dois partidos políticos legitimamente constituídos. No entanto, ele foi pré-julgado por esse motivo, coisa que hoje em dia é natural se ver, financiamento a jornais, a televisões, etc. E, no entanto, ele foi pré-julgado por esse motivo. Mas a carestia, naquele momento, estava também determinando um grau significativo de impopularidade do Getúlio. O que possibilitou aquela, vamos dizer, que se incrementasse aquela agitação feita pelo Carlos Lacerda com um contingente militar para a tentativa de derrubar o Getúlio, sempre sob a acusação de que, sob a capa democrática, que estava o velho, autoritário. Eu sempre estive na linha dos combatentes, a ação política de Carlos Lacerda. Então, no dia da nossa posse, o Congresso, Lacerda também tomando posse como deputado federal. Eu não vou interpelar esse sujeito. Fui para o microfone ali, porque na proximidade do microfone, e eu, a mesma, fazendo a chamada. Fulano e tal, assim eu prometo. Fazer um juramento, não é? Fulano e tal, assim eu prometo. Carlos Lacerda, antes dele dizer assim eu prometo, Pela ordem, Sr. Presidente, este é um juramento falso. Ele está jurando aqui dentro, a democracia está pregando o golpe lá fora. Pum, não deu tempo de nada, nem de cortar o microfone, de acampanhar aquele barulho. Foi aquela ovação no Congresso, compadre. E ele ficou, compadre. O que é que é isso? O que não é isso, compadre? Porque quem depende do governo, financeiramente, tem que ser acessível a pedidos oficiais, na verdade. Quais são os jornais, os órgãos que não dependem do governo? Eu cito dois com tranquilidade, e só dois. Fora de São Paulo e Estado de São Paulo. O globo é grande demais. Tem muitos interesses, né? O Jornal do Brasil está acabando. O que mais? Eu acho que essa é uma situação abusiva, incompatível com a democracia. O Brasil gasta muito dinheiro com a publicidade oficial. Essa publicidade oficial, ela é, evidentemente, que ela não é democrática, ela é distribuída de acordo com opções políticas. E isso, eu acho que compromete, joga uma, macula um pouco o processo da imprensa, da liberdade de imprensa. Os jornais de jornal são grandes empresários. E o empresariado brasileiro é extremamente conservador. Então, em casos de disputa majoritária, a tendência dos donos de jornal é favorecer mais os candidatos conservadores. O caso clássico é a famosa edição do debate entre Lula e Fernando Collor pela TV Globo na véspera da eleição. Foi uma clara edição de partidária. Foi uma edição em que a TV Globo tomou a posição a favor de Collor. E, aparentemente, foi decisiva na vitória do famigerado Fernando Collor contra o Lula. Evidentemente que a imprensa escolheu um candidato. Se o debate tenha sido editado ou não tenha sido editado, eu acho isso uma coisa menor. Mas que a imprensa escolheu um candidato. E o candidato escolhido pela imprensa foi o Collor. Não foi o Lula. A relação dos políticos da imprensa é uma relação de um lado conflituosa e de outro lado harmoniosa. Ela é conflituosa na medida que a imprensa fiscaliza, digamos, a atuação de todos os setores. Públicos, executivos, legislativos, judiciários. Mas onde ela encontra um campo mais fértil para crítica é no legislativo. Por exemplo, um deputado faz uma coisa inadequada. Começa-se um processo de apuração e depois de cassação. Aquilo lá compromete toda a instituição. Quer dizer, a imprensa não focaliza o caso do fulano, mas há uma certa generalização em relação àquele episódio. E isso eu acho ruim, porque a instituição legislativa é uma instituição muito importante para a democracia. Aliás, eu costumo dizer que legislativa e imprensa são irmãos chameses. Quando vem um movimento centralizador, a primeira coisa que ele faz é abater o legislativo. A segunda é abater a imprensa. A imprensa sempre foi pautada pelos políticos. E, evidentemente, é que os jornais, tendo essa proximidade com o poder político, eles refletem certos interesses do poder político. E, por sua vez, os políticos percebem o que está nos jornais e dão seguimento a isso. Então, é uma bola de neve. Eu tenho a impressão de que nós estamos ainda bastante longe de você ter uma imprensa rigorosamente isenta e rigorosamente equilibrada, equidistante. Isso vai levar muito, mas muito tempo ainda. A CIDADE NO BRASIL Um dos exemplos da perda de poder da Igreja Católica, a partir da República, se dá justamente por aquilo que a Constituição estabelece ao separar Igreja e Estado, que até então eram juntos. Foi uma separação institucional importante, mas que na prática ainda teve muito pouco efeito. O que foi negociado essa separação? Então, embora ela fosse obra do Estado, o texto da separação foi feito por Rui Barbosa, a quatro mãos, com o arcebispo primário do Brasil, Dom Macedo Costa, que tinha sido professor do Rui Barbosa. Então, de um lado tem o texto do Rui Barbosa, que assegura que o Estado se torna um Estado laico. E, de outro lado, o que Dom Macedo pedia, dizer então, separou e que o Estado não intervenha, deixe a Igreja com liberdade e também não aprive daquilo que é necessário para ela poder cumprir a sua obra, que eram os bens eclesiásticos. Porque a Igreja Católica continuou tendo uma influência muito grande na vida política, muito grande, por exemplo, em relação aos caminhos, às orientações da educação nacional. Todo um movimento importantíssimo, em defesa da escola pública, laica, se deu em oposição à fortíssima presença da Igreja Católica nessa discussão sobre os rumos da educação nacional. Se cobra muito depressa, de Getúlio Vargas, aquilo que estava entalado na Igreja, na separação entre Igreja e Estado, que era fundamentalmente a questão da escola. Então, a primeira coisa que se pede e se consegue em 31, é um decreto autorizando o ensino religioso nas escolas. E devo dizer que essa presença da Igreja Católica na educação nacional continua importante ainda hoje. Nós temos, por exemplo, no Congresso Nacional, uma bancada privatista na área de educação muito importante e liderada por religiosos. A Igreja estava defendendo os seus direitos na educação, os seus direitos na oficialidade, no oficialismo, compreende? O combate às heresias, queima de livro de protestantes, essas coisas que hoje os católicos têm vergonha desse período. E, aliás, já pediram desculpa. O Getúlio tinha um receio muito grande do cardeal, como também dos bispos e dos padres. Ele disse que gente de saia sempre é perigosa. Isso quer dizer a mulher e, sobretudo, naquele tempo, os padres. E aí, o que é novo no Brasil é a ruptura de uma parte da Igreja com esta velha tradição. A Igreja sempre foi dividida. A Igreja nunca foi monolítica. Ela consegue uma unidade, mas sempre uma unidade tensa entre os seus grupos internos. O relacionamento dos comunistas com a Igreja, ele atravessa, digamos assim, duas etapas. Na década de 1920, na década de 1930, a Igreja travou contra os socialistas, os comunistas, os anarquistas, uma campanha terrível. Mas já a partir de 1950, a postura da Igreja começa a mudar. Note-se que, em 1952, foi organizada a CNBB, a Confederação Nacional dos Bispos do Brasil. E a CNBB começa a levantar, desde essa época, uma série de denúncias. E aí começam a surgir alguns bispos da hierarquia, como é o caso de Dom Helder Câmara, que começam a postular essa guinada. Não basta pedir perdão pelos erros de ontem. É preciso acertar o passo hoje, sem ligar ao que disserem. Claro que virão, Mariana, que é política, que é subversão, que é corrupto, que é evangelho de Cristo, Mariana. Hoje, a Igreja não é um elemento de sustentação. Embora você tenha lá dentro um grande grupo que não critica o sistema, você tem um grande grupo, poderoso e influente, que critica o sistema. A Igreja, depois de ter apoiado o golpe militar de 1964, a partir de mudanças, inclusive, a nível mundial, na Igreja do Conselho do Vaticano II, de Medellín, na Teologia da Libertação, passou a jogar um papel político no Brasil, progressista e democrático. E foi, na verdade, uma parceira muito importante, tanto no movimento estudantil, como na reorganização do movimento operário, como no apoio ao Sindicato de Trabalhadores Rurais, como na oposição à ditadura militar e na defesa dos direitos humanos. Mas até nós chegamos a levar para uma reunião dos bispos algumas pessoas torturadas, para os bispos verem a tortura física, porque a tortura moral, a tortura psíquica, a gente não pode ver. Mas as pessoas eram de uma credibilidade incontestável. Elas foram aí para mostrar aos seus bispos para que o Testemunho de Paz fosse assinado, ao menos pela metade mais um dos bispos de São Paulo. E foram eles, então, que me mandaram falar com o Médici, e eu fui falar ao Médici. E perguntei, sou presidente do Episcopato, e venho pedir que se façam processos antes de condenar as pessoas a um regime de prisão, de tortura, e mesmo de desaparecimento. Será que não é possível isso? E ele respondeu, nós não arredamos um milímetro. O senhor fique em seu lugar, nossa cristia, que nós sabemos o que fazer. E tremia com a mesa. Eu me retirei de lá e pensei, meu Deus, a igreja está realmente diante de uma pessoa que quer derrubá-la. Que coisa que a Barra está pesando para as cobras. Mas eu não sou cobro. Prova para ele. Prova. Por exemplo, o que sempre se disse muito no tempo das comunidades de base, é que a proposta que a igreja trazia era uma proposta de luta, de sofrimento, de dificuldade. Você entra na comunidade, você tem que assumir a sua condição de sujeito. Você tem que participar da luta da comunidade. Você tem que participar, digamos, do cotidiano duro e fazer superar esses problemas. Eu acho que a igreja católica, ela, do ponto de vista político, tem uma vantagem com relação às demais. Ela tem uma teoria da junção entre fé e política, que é a teologia da libertação. E que foi uma contribuição incalculável para a América Latina e, particularmente, para o Brasil. As igrejas evangélicas, eu diria que elas estão engatinhando num processo de começar a fazer essa junção entre os princípios éticos do cristianismo e os princípios que devem nortear as nossas ações do ponto de vista da nossa vida secular. Eu que convivi com aquela igreja do passado, que era terrivelmente reacionária, que dava todo o apoio aos elementos direitistas, às oligarquias locais, eu vejo hoje essa postura da igreja como um salto gigantesco e altamente positivo. Tanto os militares como a igreja sempre foram forças do sistema, forças de sustentação do sistema dominante no país. E aí, o que é novo no Brasil é a ruptura de uma parte da igreja com esta velha tradição. É verdade que em alguma outra questão, eu acho que a igreja, ela comete... A igreja não, os setores da igreja, às vezes, eles assumem certas posições fora da realidade. Mas isso é secundário, diante da grande contribuição positiva que a igreja dá para o avanço social e democrático do Brasil. E como dizia o próprio Cardinal Leme, o cristianismo não é bastante político e a política não é bastante cristã. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto